O básico, para qualquer alimento que você vai congelar, antes de congelar, ele precisa estar completamente frio. Então, você coloca na geladeira destampado antes de congelar, porque ele tem que estar gelado. Muita gente fala comigo, ah, Paulo, mas eu congelai o arroz e ficou empapado. Ficou empapado por quê? Não tem jeito do arroz congelado adequadamente ficar empapado. Se você fez um arroz soltinho, esperou esfriar antes de tampar, congelou, ele vai ficar do mesmo jeito que você congelou quando você descongelar. Porém, o que acontece muito das pessoas, fazem o arroz, colocam nos potinhos, tampam e colocam no congelador. Aí é claro que vai empapar, gente. Você pegou o arroz quente, tampou, o que aconteceu ali? Vapor, ele continuou cozinhando, ele passou do ponto de um arroz soltinho e já começou a cozinhar demais. Aí, deu vapor, deu água, desceu a água, você congelou. Na hora que você descongelou, aquele arroz está cheio de água, independente se você vai aquecer no microondas ou na panela, ele vai empapar. Então, o negócio é congelar da maneira correta. Mas você já começa a ganhar tempo quando você começa a congelar o básico, a base da sua refeição. Arroz, feijão, uma proteína, né? Hoje a gente tem muitos vegetarianos, não necessariamente precisa ser carne. Um legume e salada. Salada eu posso congelar? Não. Salada não dá pra congelar, gente. Mas os legumes, as carnes, o arroz e o feijão podem.